Man of Medan, eu nunca joguei, já tenho há algum tempo, acho que é desde o Natal, foi uma prenda, só que entretanto pôs outros jogos à frente e ainda não joguei a este. Pronto, Man of Medan, The Dark Pictures Anthology, dos mesmos criadores de Until Dawn, eu até acho que já há o segundo, só agora é que eu vou jogar este. Mãe do céu! Uma vez? Ai não, para mim tem de ser assim. Don't play alone, ah? Ah que louco, nem sabia que dava para jogar online, mas eu vou fazer play alone porque eu sou solitária. Ah, só ver se isto tem, que é para ver mais ou menos as minhas escolhas, se batem certo com a dos outros jogadores, possivelmente não porque eu normalmente nestes jogos sou um perigo. Mãe do céu! Ah, ia caindo da cadeira agora. Mãe do céu! Mãe do céu! Já não entrava ali. Mãe do céu! Mãe do céu! Mãe do céu! Mãe do céu! Agora é bêbados! Tá bem? Pronto! Mãe do céu! Parece que o Charlie Charming tem um pouco de negócio para atender. Mãe do céu! 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 eu não ia ok pois vamos saber não O que vai funcionar para ele? Dragon ou bambu? Ah, vai o dragão porque... Ok Veja um bacalhau Um atum? Talvez? A gente vai morrer A morte e a morte A morte vai vir A morte vai vir A morte vai vir O que isso significa? O que isso significa? O que diabos mano? Ei bud, deixa eu pegar isso Oh, sim? Você tem o que? Você não disse que você tinha sido muito bom, Eung-Shi? Fale? Claro Eu tenho que chegar aqui com o Andy a este jogo Por que? Eu tenho que chegar aqui com o Andy a este jogo Porque... Olha aí Eu sou... Eu sou... Eu sou... Olha aí Espetáculo Ai, olha... O que é que esta bitch vai já fazer? Ok, 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 bitch Fácil Fazemos assim... Eu vou ser bitch mode nesta fase do jogo Eu vou ser bitch mode nesta fase do jogo Sem lutar Sem lutar Ah, merda Eu quero um premio Eu quero um premio Deixe-me só tirar aí uma foto Vamos lá... Então... Não, não, não... Então... Não, não... Eu quero um trem... Não, não, não... Eu quero um trem... Estranho É o cantor Olha, tomba-te, bem feita 50 centimos É 50 centimos, filhos Ah, pois é Não fiz nada O gajo é que me devia 50 centimos Estranho Isto é chuvas ácidas Man Faz o que tu quiseres Já que eu não mando nada mesmo É o meu filho, ou sou eu? Bora. É o meu filho. 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 O que está acontecendo lá? Eu ouvi aeroporto e armazenamento. Eu também. E havia um... Um corpo. O que? Algo está errado. Vamos sair daqui. O Joe anda assim um bocadinho esquisito para quem está com medo. Mas ele se calhar não está com medo. Ah tá. Ok. Então não era ali? Não era ali? Merda. Não era ali. O que diabos? Já vou. Pois. Está fechada. O que foi isso? O que foi isso? Eu primeiro quero ir ali à frente. Já vou até contigo. Também está fechada? Ai ai. Porra. O que foi isso? O que foi isso? O que foi isso? Tem que fazer o meu... Pode fechar a boca. Entra a manchica. Fecha a boca! Ah, não, 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 não. Eu não quero ir por aí. Com licença. Olha, agora já não passei para o outro lado. Ah, sério. Vai, Joe. Vai. Vai só. Como eles morrem, man? Parece o The Ring. Fecha a boca aqui entre a mosca. Só que eu digo. Ele morreu de susto, man. Não, Joe! Ai, ai, foge, Joe. Foge, foge, foge. Parvão. Pensava que era o da frente. Sério. Já, já estou estressada. É, Thomas, eu tenho aqui uma coisa. Está ali a brilhar, man. Acho que é a mala dele, mas ok. Se eu for por aqui. Por aqui foi por onde eu vim, perdão. E aí, eu tô perfeito. Eu tô... E aí, eu tô... E aí, eu tô... E aí, eu tô... Obrigado.